De chapéus e toda miado Não tranca meganço novo Sou conhecido no povo Sempre gostei de fuzaca Disposição não me falta Salvo arrastando as chilenas Se tiver longa e morena Não perco nenhuma marca E a gaitinha de oito soco Se espichando igual minhoca Num rancho de chão batido No sundão da boçoroca Num rancho de chão batido No sundão da boçoroca Lá fora a lua é um dia Aqui o candeiro alumina Pra os dançador de boçado Uma parada pra um trago E apertar o novo lenço Toca mais uma galdenço Vou dançar de pé Vou dançar de pé trocado E a gaitinha de oito soco Se espichando igual minhoca Num rancho de chão batido Num sundão da boçoroca Num rancho de chão batido Num sundão da boçoroca Um galo anuncia o dia A lua cê vai embora Um galo anuncia o dia E o sol avisa E o sol avisa que é hora De acabar com a fusarca Vou dançar mais uma marca Mais um tímido de esporas Depois vou saltar cavalo E a gaitinha de oito soco E a gaitinha de oito soco Se espichando igual minhoca Num rancho de chão batido Num sundão da boçoroca Num rancho de chão batido Num sundão da boçoroca Num masses de chão Num esprime De Non ressaltar cavaloca Num país 3 Provides a fástica Obrigado.